Gente, aqui é o MLMonster, eu vim fazer outro vídeo pro canal, gente, hoje a gente vai abrir vários baús de runas, aqui, deixa eu só baixar aqui, gente, a gente vai abrir vários baús de runas aqui, porque eu quero pegar umas runas, pelo menos duas, dez, né, e também esses baúzinhos aqui, gente, da liga que acabou de terminar, Glória Pai, eu nem vi, quando eu vi já tinha acabado, eu só peguei e pronto, e eu abri e vi esse baú de lendário, gente, é isso, e eu espero que venha um VIP, ou um, sei lá, um, sei lá, qualquer coisa que vim, gente, sinceramente, no level 100 pra mim nem tem graça, mas não se quer deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho, e bora abrir esses baú de relíquias de ouro, uma derrota, vamos, deu alguma coisa legal, ou derrota, ai, isso não serve mais não, meu amigo, dá uma coisa muito melhor ainda, outra, ai, que uhul, vamos lá pro baú de runa nove, uhul, dez, esse negócio é viciado no nove, não, vou deixar isso por último, a gente vai pra aqui abrir os outros, porque Licuri nunca foi coco, pode vir a runa oito a dez, é, quanto é a runa de, é, oito a dez, então bora lá, primeiro, 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 gente, vem a dez, ouro, ou derrota, nunca vem, não, não, vim, deu um dez, vem dez, vem comigo, ai, que derrota, gente, oh, derrota, me deu um dez, vem comigo, dez, ai, que lixo, esses baú, tudo viciado, não sei o que é que eles estão usando, né, ah, não, acho que dá pra abrir outro baú aqui, ai, que derrota, peraí, gente, não, não vou abrir esse, crendo espada, esse VIP não, tá repreendido, se eu clicar nesse vem aqui, relíquia, será que, ah, não, só pode vir aquela, não sei se vale a pena, a minha raiz, deixa eu ver aqui quais, ah, pode vir essa espada de, quilojoi, vem espada de quilojoi, eu quero espada de quilojoi, vem quilojoi, vem em mim, uh, uh, vem quilojoi, vou derrota, ai, gente, que é isso, misericórdia, uma coisa pior que a outra, vamos lá por último baú, é o último, é o último, vai me dar o que, vem uma coisa legal, ai, vem aquele, ai, não pode vir épico, só lendário, ai, que derrota, gente, uma porquera dessa, se arruma de bloco montado, sinceramente, ah, não, é isso, gente, eu não sei nem o título que eu vou colocar, porque foi uma derrota, o que é isso, vamos ver aqui se vem uma 10, né, o que foi isso, que aconteceu comigo, e quando eu canto, meu amor, eu quero arrumar, derrota, caiu, ai, gente, depois dessa, não tem mais coração, tchau, tchau, tchau,